Olá, estudante da primeira série! Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PA finita. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Resolver situações problemas usando a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. E aí, lembra como calculamos a soma dos termos de uma PA finita? Alguém lembra? É usando aquela fórmula? É, é usando aquela fórmula que foi generalizada a partir da ideia do menino Gauss, que tinha 10 anos quando conseguiu pensar nessa fórmula, em uma maneira de resolver a soma dos números que estão em PA. Saberia dizer exemplos de situações cotidianas onde ela pode ser aplicada? Considere uma PA com N parcela. Podemos calcular a soma dos primeiros, dos N primeiros termos com a seguinte fórmula. Essa fórmula aqui. Sn igual a 1 mais a N, o resultado multiplicado por N e na sequência divididos por 2. A 1 é o primeiro termo, a N é o enésimo termo e N é o número de termos que tem essa PA. Sn é conhecido como a soma dos termos. Quando fazemos o pagamento de uma dívida em parcelas com acréscimos constantes, podemos usar o que aprendemos em PA para calcular o seu montante, o montante pago. Vamos ver isso numa situação problema aqui, pessoal. Calcule o valor de um imóvel vendido a um cliente nas seguintes condições. Primeira parcela de R$ 600,00. E daí em diante, parcelas que aumentam R$ 5,00 a cada mês até completar o pagamento em 12 anos. Então, notem pessoal, nós queremos saber o montante que vai ser pago ao final desses 12 anos. Conhecemos a primeira parcela, sei que a cada mês vai aumentar R$ 5,00, né? Notem que aumenta ao mês e ele está pedindo 12 anos. Então, significa que a primeira coisa a se fazer é transformar esse 12 anos em meses. Então, pensem aí no caderno de vocês, escrevam e já já a gente confere o resultado. Música 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 E aí, pessoal? Resolveram? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Então, nós conhecemos a primeira parcela. Primeira parcela, R$ 600,00. Sabemos que todo mês vai aumentar R$ 5,00. Então, a segunda parcela é de R$ 605,00. A terceira, de R$ 610,00 até a última parcela. A última parcela será ao final de 12 anos, né? 12 anos, como eu falei para vocês, precisa ser transformado em meses, porque nós temos que estar trabalhando sempre com a mesma unidade. Se aumenta por mês, nós precisamos pensar que tudo está em meses. Então, 12 anos é equivalente a 144 meses. Eu já sei que para a gente calcular a soma de todas essas parcelas, que vai ser o montante final a ser pago, eu preciso descobrir, preciso conhecer, na verdade, o primeiro termo, a quantidade de termos que tem essa PA, que a gente já conhece, né? São 144 pagamentos que serão feitos. Mas eu preciso descobrir de quanto é a última parcela. A última parcela que eu vou pagar é de quanto. Então, eu preciso calcular o valor do meu A, 144. Aí eu teria o primeiro, o valor da primeira parcela, o valor da enésima parcela. E aí consigo substituir na fórmula. Para isso, pessoal, nós vamos procurar o meu A, 144, ou seja, o número de termos que ocupa a posição 144, usando a fórmula do termo geral de uma PA, que é essa daqui. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Conhecemos a razão? Sim, nós conhecemos. A razão é 5, porque vai aumentando 5 reais a cada mês. Então, nós temos que o meu N é 144, número de parcelas que eu vou pagar. O meu A1 é 600, minha razão é 5, e eu quero descobrir qual é o valor da parcela, da última parcela, ou seja, do meu A, 144. Substituindo aqui, na fórmula. No lugar do A1, 600, mais N menos 1. Meu N é 144 menos 1, que daria 143, multiplicado pela razão. Realizando os cálculos, chegamos na conclusão que a última parcela, eu vou pagar o valor de 1.315. Ok? Então, conseguimos o valor da última parcela. Agora, para a gente descobrir o montante, basta a gente aplicar na fórmula. Em vez de ficar somando todos os 144 elementos, que iria demorar bastante, nós podemos substituir na fórmula e rapidamente encontrar o resultado desse montante. A fórmula está aqui. A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. usando isso, usando isso, eu terei a soma de todos os termos que representa essa P.A. Então, S144, já que essa P.A. tem 144 termos, no lugar do A1, a primeira parcela, 600 reais, no lugar de AN, ou A144, o valor da última parcela, 1.315 multiplicado pelo número de termos, que é 144. Fazendo a soma e na sequência multiplicando por 144, nós temos aqui 275.760, dividido por 2, que deu 137.880, ou seja, o custo final do imóvel, o montante pago no final, será 137.880 reais. Ok? Exercício 2. As projeções para a produção de arroz, no período de 2012 a 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, aqui, nós temos a tabela que apresenta a projeção da quantidade de arroz. Então, em 2012, a projeção é de 50,25 toneladas de arroz, né? 51,50 toneladas de arroz. Temos a projeção para 2014 e para 2015. Queremos saber quanto de arroz será produzida de 2012 até 2021. Então, uma ideia, né? Se vocês quiserem, seria continuar essa tabela, né? Para isso, pessoal, basta pensar que se eu conheço dois elementos, eu já consigo descobrir a razão. ou ainda posso pensar, tenho o primeiro termo, posso descobrir o último termo. O último termo seria referente ao ano de 2021. Quantos termos teria essa PA? Então, pensem sobre isso, anotem no caderno, usem a fórmula da soma, já já a gente volta com o resultado. E assim, vamos ver o último termo. Têm um ano de 2021. E vamos ver! Um ano de 2021. E a gente vai fazer um ano de 2021. Vamos ver! Um ano de 2021. Um ano de 2021. Um ano de 2021. Vamos ver! Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Resolveram? Vamos acompanhar aqui. Então, nós conhecemos a projeção da produção em toneladas de arroz. Então, nós temos que o A1 eu já conheço. Se eu conheço dois elementos, eu sei que se eu fizer, pessoal, a subtração da A2 menos A1, ou então se eu fizer da A4 menos A3 ou da A3 menos A2, eu vou encontrar razão. Sempre vai dar o mesmo resultado. Foi isso que eu fiz aqui. Aqui, ó. Peguei 51,50, que é o meu A2, e subtraí o A1, que deu o resultado de 1,25. Então, nós já conhecemos a razão. Razão 1,25 e A1 é 50,25. Para eu conseguir utilizar a fórmula da soma, nós precisamos conhecer o primeiro termo e o último termo dessa sequência. A gente quer saber de 2012 até 2021. Então, nesse intervalo de tempo, passou-se 10 anos, né? De 2012 a 2021, 10 anos. Então, nós precisamos saber, seguindo essa projeção, qual é o resultado do meu A10, né? O último termo dessa sequência. Para isso, usamos a fórmula do termo geral de uma PA. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quero descobrir o A10, ou seja, tem 10 termos, essa PA, né? O meu enésimo termo estará na posição 10. O meu A1 é 50,25 mais o N, que é o número de termos 10, menos 1, multiplicado pela minha razão, que é 1,25. 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 1,25 deu 11,25. Somando com o primeiro termo, temos que o nosso A10, ou nesse caso o nosso AN, é 61,5 toneladas, né? Agora sim, podemos substituir os elementos na fórmula da soma. Fórmula da soma, SN é igual a 1 mais AN vezes N por 2. Substituindo, sabemos que essa PA de 2012 até 2021 tem 10 termos, então N número de termos. O A1, 50,25, o AN, né? O décimo termo será, encontramos no passo anterior, 61,5 multiplicado por 10, número de termos da PA. Então, realizando os cálculos da soma e na sequência, multiplicando por 10 e dividindo por 2, chegamos à conclusão que será 558,75 toneladas produzida durante esses 10 anos, se a projeção estivesse ok, né? Então, a quantidade de arroz produzida no período será de 558,75 toneladas. Mais um, pessoal. O percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas, com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Professor, sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, qual é a distância total do percurso? Então, né? Nós precisamos saber qual é a soma de todo o percurso. Professora, mas eu não tenho o A1. Não tenho o A1, pessoal. Mas pense que a gente tem A4, então existem algumas maneiras da gente... E também conhecemos a razão. Existem algumas maneiras da gente descobrir os demais termos, né? Então, pensem sobre isso, montem a PA, na sequência utilizem a fórmula da soma e já já a gente volta com o resultado. E também conhecemos a fórmula da soma e já a gente volta com a fórmula da soma e já a gente volta com o resultado. E também conhecemos a fórmula da soma e já a gente volta com o resultado. E também conhecemos a fórmula da soma e já a gente volta com o resultado. E também conhecemos a fórmula da soma e já a gente volta com o resultado. E aí 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 Ele deu para a gente que A4 era equivalente a 1.200, correto? 1.200 metros. Então vamos pensar sobre isso. Conhecemos a razão, conheço o meu A4 que é 1.200, ou seja, até chegar no A4 tem 4 termos, número de termos 4. Vamos usar essa informação do A4 para descobrir quem é o A1, o primeiro termo, usando a fórmula do termo geral da PA. Então, olha só, N igual a 4, A4. Quero descobrir o meu A1, né? E para isso vou usar a fórmula. O A4, pessoal, a gente conhece, 1.200, quero descobrir o A1. 4 elementos tem a PA até chegar no termo A4, então 4 menos 1. 4 menos 1, 3, multiplicando a minha razão, que nesse caso é 100. 3 vezes 100, 300, mais o meu A1, igual o A4 que a gente já tinha. Então, quando eu olho para cá, está super tranquilo de descobrir quem é o A1. Basta a gente isolar o A1. Então, vamos deixar ele sozinho, esse 300, que está somando, passa do outro lado, subtraindo. Então, a diferença deu 900. Então, sabemos que o nosso primeiro termo é 900. Falta ainda descobrir o último termo, mas é tão fácil, né, pessoal? A razão é 100, o A4 é 1.200. Se eu acrescentar 100 nele, que é a razão, eu já tenho o meu A5. Ou então, eu poderia usar a fórmula, mas não precisa, né? O A4 é 1.200, a minha razão, a gente já sabe que é 100, então acrescentei 100 aqui, já deu 1.300, o meu A5, né? Agora que nós conhecemos o primeiro termo e o último termo, utilizamos a fórmula da soma. Cinco termos tem a nossa PA, o meu A1 é 900, o meu A5, o último termo dessa PA, 1.300, multiplicado pelo número de termos. Feito a adição, na sequência, multiplicado por 5 e o resultado divididos por 2, chegamos que a soma é 5.500. Ou seja, a distância total do percurso, o percurso todo, lembrando que o primeiro elemento era 900 metros, o último elemento 1.300. Somando tudo, nós vamos ter 5.500 metros, ok? Então, nessa aula, nós usamos a fórmula da soma da PA para resolver situações, problemas, né? no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!